O meia nove, no casamento, muda alguma coisa? Ah, é pra mim. Mas é o quê? Meia nove. É o quê? A idade é? Não. Assim, meia nove é no casamento? O meia nove, no casamento, ele é essencial, tem que ir, entendeu? Tem o quê? Meu bichinho. Tu que já casou, né? Eu sei que a primeira vez não foi comigo, né, o casamento. Mas tinha isso aí no casamento? Sempre teve. Sempre teve. E a primeira vez que eu casei, meu primeiro casamento foi com você. Aí, meia nove. E onde é que tem isso aí no casamento, meia nove? Meu bichinho, deixa de ser abestalhado. Porque naquele dia, eu ensinei pra tu. Ah, um meia nove foi? Isso. Mas tu ensinou assim, tu ensinou assim, um meia nove, que é a mesma coisa, noventa e seis ou sessenta e nove. Tu ensinou. Te dá a mesma coisa. Mas eu quero saber, no casamento, muda o quê que muda? Tudo. Tudo é tudo? Tudo. Porque se no casamento for feito, o casamento, entendeu? Dura. Pra sempre. É, meu bichinho. Deixa eu dizer, por que que tu terminou o teu? Meu bichinho. Eu nunca terminei casamento. Meu primeiro casamento foi com você. Com eu? E não se faça de abestalhado. Porque eu já te ensinei o meia nove. Várias vezes. Entendeu? Poxa, eu tô meia nove. O que que muda no casamento? Tudo. Tem que ter. Mas é o que isso aí? É o pé com cabeça? Deixa eu estar aqui mais tarde, eu vou te ensinar de novo. E tu sabe? Lógico que eu sei. E tu aprendeu com quem eu sei? Eu aprendi sozinha. Mas tem como fazer sozinha? Não. E tu aprendeu com quem? Sozinha. Mas não tem como fazer sozinha, tem? Meu bichinho, ó. Bora abafar o casamento. Não, abafar o negócio de abafar a casa. Mas tu aprendeu com quem? Eu já respondi. Tu aprend... Não. Eu já respondi. Não, diga com quem você aprendeu. Com meu bichinho. Porque não tem como... E se eu não sei? É porque meu bichinho não aprendeu. Mas eu já te ensinei várias vezes. Deixa aí nos comentários aí. O meia-novo no casamento muda alguma coisa? É porque eu não estou entendendo, não. Muda muita coisa.